Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre maneiras de deixar a unha estilosa com carimbo. Nos últimos meses o carimbo para unhas ganhou espaço dentro das tendências. Lodo em sua primeira aparição nas redes sociais. O acessório de manicure conquistou novos adeptos por facilitar técnicas como a francesinha que ficava restrita aos salões de beleza, por demandar destreza no momento de fazer o desenho. Além de ajudar na criação da unha francesinha, o carimbo de unhas possibilita o surgimento de outras inúmeras técnicas de neios artes. Pensando nisso, reunimos algumas inspirações que vão te convencer a aderir o acessório. Caso você ache a francesinha um clássico que deveria estar no passado, você pode mudar o formato, fazer maior ou menor. Com o esmalte na ponta do carimbo e posicionando-o na unha, você escolhe o tamanho do desenho que quer. Francesinha de várias cores? Só fazer os dedos que deseja ter a mesma cor de esmalte. Para limpar o carimbo basta passar um fita adesiva sobre a região usada, que ele ficará pronta para receber a nova cor. Para deixar suas unhas ainda mais coloridas, aplique o carimbo na lateral das unhas e obtenha uma espécie de francesinha lateral. Só esperar secar a cor e partir para o segundo esmalte. O carimbo também faz dupla perfeita com o estêncil de neio artigo. Depois de escolher o desenho desejado, basta passar o esmalte e posicionar o carimbo sob ele para depois carimbar a sua unha na posição desejada. Caso queira usar nas neios artes, faça uma francesinha colorida com desenhos orgânicos. Utilizando o próprio pincel do frasco do esmalte, ou o que preferir, você criará uma manicure divertida e única. Caso goste de unhas mais minimalistas, mas com aquele estilo, faça apenas dois dedos com neio art e deixe os outros com uma única cor. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.